O gringo bloqueia logo, estás a ver? Que faça um passinho de merda, o gringo bloqueia. Despreças, mandas ver com ele, não faz pressa à cozinha. Não, imagina, ele está lá, assim, no meio de um passo, e tipo, acorda a puxar-me para baixo. Imagina, eu não me apreço as merda e ele acorda a puxar-me para baixo. E eu falo, ui, que eu vou... me deixe a puxar. Que eu vou explorar. Bem, eu vejo que o António, nessa cena de pôr o pessoal rápido no rapel, eu estou a atirar cá em baixo, e para atirar para um oito, uns para dentro, tira um botão, mete o botão no leite, e depois tira a corda. Tipo, estou a fazer isto aí, lá em cima. Tão, 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 me dá as tipeiras na corda, para meter o raio. Queria logo aqui um fogo... Ah, tenho aqui as mãos das pressas, ou o quê? Ih, já tinha que tomar aqui as pressas, não é? São 15, acho eu. É que disse, para, é esse tipo... Olha, essas pressas são altas. Se você achas que estás a ficar a corda, são os dois. Pedro, tipo, estão altos. E, bem, as vias estão no chão, assim, a opinião, eu posso fazer tudo a pressa, até para más coisas. Tem carreira, uma-lheira, uma-lheira das... Não, dirás-lhe sua, eu tenho outra. Ah, eu vou... Ô, Pedro, opá, eu acho que não. Não, 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 não. Não, não, não. Mas... Tá certo, tá certo? Mas, uma-lheira, uns para trás místicos. E, um sete cor... Obrigado. 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 Obrigado.